Só salve família! Ave Maria! Fazer o vídeo do que? XJão? Que berra, hein? 4 e 1 só o cano, série 3 polegadas É a XJ que era a minha Vamos aí Ave Maria, você é louco, alguém berra muito, rapaziada Essa botinha aqui que era a minha, certo família? Não sei nem se vai dar pra ouvir minha voz que o bagulho berra muito, mano Isso é louco Certo que quem não for inscrito no canal aí, se inscreva, deixa o like Ativa o sino e é nóis, seus loucos XJão com a Triunfo ao cano Aquela tocada chave, ave Maria Nossa, você é louco, saudade dessa moto, rapaziada Ave Maria! A moto tá um pouco fria ainda, certo? Então tá dando as engasopadas XJão? Certo, rapaziada? Se inscreve no canal aí, deixa o like Cada dia o canal cresceram mais aí, mano Você é louco? Somente agradecer a todos os inscritos Certo, seus loucos? E tamo junto Andar ligeiro com o bagulho, tá ligado, né? Só o cano que fala, fio Certo, a moto é do parceiro nosso aí Soltou a moto pra nós fazer o videozão chave Certo? Dá um salve, seu louco, pro vídeo Salve, caixão A moto é zero, hein, família? Ave Maria 33 mil rodado Nova demais, não tem um detalhe Viaturinha E é isso Olha aqui, ó O bagulho perra muito, família Você é louco, mano Fica ligeiro nos faróis, certo? 4 e 1, 3 polegadas Dá uma tensão E vamos que vamos, seus loucos Só o videozão chave que fala Ave Maria Passar sem fazer o barulho da viatura Que tá ligado, né? Se não é atiração pros caras Nossa, mano O bagulho perra muito, tio Sério, louco Não segura, fio XJ Cê é louco, filho O bagulho perra muito, mano Vamos dar uma cortadinha A chave com o bagulho? O bagulho O bagulho vai errar muito, rapaziada Cê é louco Certo? Vamos ficar morçando a moto Porque a moto não é nossa Mano O bagulho sem palavras, rapaziada A moto é... Mano O bagulho perra muito, seus loucos Cês não tem noção, tio Essa aqui viveu muito na minha mão, mano Cê é louco Saudade dessa moto O pessoal tampa até o ouvido, mano O bagulho perra demais Vamos pegar a vinhedinha aqui, certo? Para nesse farol aqui, mano O bagulho é embaçado, hein, tio Parar ou não paro, não Ave Maria Cês não queriam xixotão no cano? Tão seguro, então Aquele toquezão chave com o bagulho Cês gostam, né, fio, do bagulho? Cheio de água, lítio Fica ligeiro aqui Aqui tem um radarzinho, certo? 50 por hora Mano, me fala o que é 50 por hora, tio É, mano Os caras que colocam esse bagulho na marginal É pros outros serem roubados, mano Cê tá a 50 por hora Aí o mala vem A 80 Com a moto sem placa Sem identificação E aí? Cês gostam de jogar da chave No bagulho só o cano, né? Tá me roubando a cena, família Cê é louco Cê é louco, rapaziada Certo? Um vídeozão chave com a XJ Pra vocês aí, família Cê que não for inscrito no canal Aí se inscreva Deixa o like Ativa o sino Tá ligado? Tamo junto, seus outros XJão que fala, né, pai? É nóis, família Tamo junto